E aí, pô, se eu faço parte de sua sócia, eu vou ganhar muito dinheiro também. Mas aí eu vou falar assim, tá, qual que é o próximo projeto? Porque assim, não era sobre o dinheiro, era sobre ver aquilo acontecendo. Como que é estar perto de tantas pessoas que estão com essa mentalidade? Porque assim, obviamente, no lado que o Flow tomou, de ajudar muitos criadores a... Não ser de um nicho ou do mercado financeiro, mas tentar viabilizar o ganha-pão do mês ali, ser um pequeno criador, até a sua jornada ali de, pô, ganho acima da média brasileira. O que hoje muitos criadores aqui conseguem ganhar. É muito diferente, porque a gente não veio de... Aqui todo mundo veio do lugar onde nunca imaginei que ia ter o que eu tenho hoje. Então o que eu tenho hoje já é demais. Como que é esse pensamento entre saber que é possível... Então quando o Marcel veio aqui, perguntei pra ele, eu falei assim, cara, vamos lá, uma coisa. É importante mesmo que as pessoas estejam destravadas. Porque se a pessoa não acredita que ela pode chegar em algum lugar, nunca vai chegar. Mas qual que é a linha que você passa entre destravar as pessoas e sintonizar as pessoas onde realmente elas podem fazer algo? Porque também se eu tô todo destravado, mas você não tem nenhum contato, você não tem experiência, não tem algo que você é bom, pô, fodeu. Aí você acha que é essa linha que você começa a entrar de ser complexo de explicar pra todos, né? Como que é pra vocês viverem isso diariamente? Cara, eu acho muito... Talvez seja a melhor coisa, cara, que a gente tem é esse acesso, esse convívio com toda essa galera. Porque isso te dá uma... Porque um pouco do que o Pablo falou de destravar é, na verdade, a visão, cara. É, só isso. É a visão. O cara não tá vendo. Ele tá vendo só até aqui, entendeu? Ele não consegue ver além disso. E eu acho que a gente convive com muita gente que... Com tanta gente foda, cara. Assim, que é um puta privilégio mesmo, né? Tanto na gravação quanto nos bastidores. Até nos corredores do Grupo Primo. Que realmente você fala assim, cara, eu já vi coisas que não dá mais pra desver, entendeu? Então eu não consigo mais ser o cara que pensa pequenininho, que não sei o que lá, e que vai, e eu sou lá... Fala assim, cara, eu já vi demais. Ô, Lucão, eu fiz um call com o Paulo Guedes pra ensinar ele a postar coisa no Instagram. É tipo assim... Entendeu? Você fala assim, cara, eu já vi. Não dá mais pra retroceder nisso. Então, assim, isso que é foda, cara. Porque quando o cara consegue ter a visão, isso amplifica pra ele até os caminhos que ele vai fazer pra ter networking, pra crescer, pra ganhar dinheiro. É porque assim, cara... Mas isso vai desbloqueando em níveis. Porque, por exemplo, cara, se você falar hoje pra mim e pro Kaique, cara, ô, Lucão, você vai ganhar, cara, um milhão por mês. Eu vou falar, porra, tá louco, cara? É foda. Entendeu? Mas você fala assim, não, Lucão, você vai ganhar 150 mil por mês. É, você fala assim, pô, eu consigo visualizar. É, faquio, faquio, faquio. Você fala assim, tá, é, se eu fizer isso aqui, se eu fizer um produto, né, se eu soltar um produto na Hotmart, dá. Entendeu? Mas é isso, mas aí você pega um cara que faz um milhão por mês e ele fala, porra, lógico, meu. Lógico que dá, entendeu? Então, o negócio vai indo gradual, entendeu? É tipo assim, cara, é... Pra mim é um privilégio conversar com quem eu converso. Nessa parte da visão, cara, é muito difícil, cara. Pensa assim, o cara que tá, talvez eu venho nesse podcast, acho que ele tá num ônibus. E tem um monte de gente voltando do trabalho lá, que, entre aspas, a galera até desistiu já. A galera não tá tentando, não vê mais nada. O cara tá, tipo assim, indo pro emprego que ele não gosta, trabalhando, voltando pra casa, de saco cheio, chutando as coisas, tá tudo certo. Mas não é que tá, ele só cansou de tentar. Mas às vezes ele nem tentou tentar, entendeu? Não sei se eu tô sendo... É, então... É, deixa eu entender o que você tá falando. Entendeu? Por exemplo, antes de ter qualquer coisa, antes de ter um emprego, e antes de ter qualquer tipo de curso, não é um papo marçal. Mas isso aí já é muito mais antigo, né? Os desbloqueios, as coisas todas. Mas assim, eu sempre... A questão do desbloqueio, pra mim, é o desbloqueio da curiosidade. Eu já estive num busão em algum momento. E sabe o que eu tava pensando no busão? Mano, quanto gasta esse busão num dia? Sim, sim. Se eu tiver um busão, quanto que dá pra fazer? Eu entrava num restaurante, eu falava assim, quantas mesas tem? Se fechar o restaurante, três pessoas comendo uma mesa aí de rotação, quanto que vai dar? Então, a minha cabeça vivia 24 horas calculando as coisas, entendeu? Eu tinha muito... Tem até uma galera que entende mal, mas eu tinha muito uma cabeça, tipo assim, cara... Eu tinha uma cabeça que eu não quero ser um fudido. E não que você seja um fudido. Mas pra mim, é tipo assim, cara... Eu odiava a realidade que eu tava. Que era uma realidade onde eu pegava três horas de... Duas horas de condição pra ir, duas pra voltar independente pra onde eu ia. Porque eu morava na Coab 1, que era longe de qualquer coisa que eu fazia, desde estudo a trabalho. Então, eu falava assim, mano, eu não quero ser um fudido. Eu não quero... Eu ficava assim, cara, eu não quero acordar todos os dias, cinco horas da manhã, e pegar ônibus com gente suada, e chegar no trabalho atrasado, correndo. E eu não quero. Então, aí eu ficava pensando assim, o que eu tenho que fazer pra não ter essa vida? Aí eu ficava inventando coisa. Eu ficava fazendo... Cara, eu ficava... Eu ficava, tipo, imaginando coisas que eu poderia fazer até ter coragem de fazer alguma coisa. Então, tipo assim, pô, será que se eu trabalhar... Será que se eu trabalhar... Será que se eu largar a minha faculdade, fazer direito... Puta, mas eu não gosto de estudar. Então, será que se eu trabalhar todo final de semana, durante um tempo, conseguir juntar dinheiro, será que eu consigo ir pra fora e viver lá fora? Entendeu? Eu ficava exercitando a minha cabeça até que, cara, juro pra você, no dia que eu entrei no prédio pra fazer uma entrevista na Rico, eu olhei assim, eu falei assim, cara, em dois anos, eu tô muito bem. Porque lá abriu uma visão de possibilidade que eu falava assim, cara, eu vou ser o primeiro estagiário da área, em seis meses eu tenho um funcionário. Era essa a minha cabeça. Em seis meses eu tenho um funcionário. E eu vou mandar em alguém pra fazer as coisas. Eu tinha essa cabeça. Eu vou mandar em alguém. Aconteceu? Aconteceu. demitir um dos caras lá. Mas aconteceu. Então, eu tinha essa cabeça. E às vezes, na parte que o Lucas falou da visão, é real, cara. Às vezes, há um tempo atrás, eu fiz um teste com meus meninos da edição, assim, eu cheguei pros meus editores e falei assim, cara, esse mês a gente vai ter que entregar 60 aulas. com meus meninos.